Música 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 A festa vai começar Com muita simplicidade Lapidando, cantando e compondo Expondo pra humanidade Música Meu amigo E aí meu brother Tamo junto mano Léo Da Baixada Encosta aí, pode ficar à vontade Então valeu rapaziada A todos aí, tamo começando mais um programa Manda Subir com ele mesmo, Léo Da Baixada Diretamente da Baixada Tá ligado, tamo junto Uma satisfação aí, Manda Subir MC Long, tamo junto Música O que que você tirou Daquele sofrimento Que a gente passou, pro que a gente tá vivendo hoje Ah mano, eu acho tipo assim Meu parceiro, o melhor dos aprendizados Mesmo assim, é a luta né mano Porque a gente lutou bastante, mesmo que a gente Sofreu, foi menosprezado Aí, o tempo que o pessoal zoava a gente Tipo assim Muitas vezes a gente ia pra baile pra cantar Tinha um MC aí Não esperava o baile todo pra cantar E acabava nem cantando Isso aí tipo, deixa mais forte Querendo ou não né Que é uma casca que tu vai tipo Qualquer outro bagulho que vem é fichinha pra você né A gente aprende muito com isso aí né Vivendo e aprendendo mesmo Esse é o ditado que eu levo pra minha vida toda mesmo Isso tudo que aconteceu aí pra mim foi importante Pra me aprender pra não ser vulnerável Várias coisas que aconteceu aí Que é muita gente falando mal Muita gente tipo, critica né mano Se tu não for forte, não tiver a cabeça centrada Hoje em dia mesmo nós ia tá com Ah, vou parar de cantar Muita gente falando mal do meu tramo Como muitos amigos nossos Que pararam Não foram persistentes como a gente Como o Léo O que você tá achando da mudança do funk de hoje pra antigamente? Você acha que melhorou as letras, o gênero, o público, sei lá A recepção sua até mesmo no baile de chegar hoje e ter chegado antes né Entendeu? Antigamente Como que mudou de antigamente pra agora assim A sua estrutura, entendeu? O seu baile, como que tá vindo? Então Isso aí é um detalhe também meio delicado Que tipo assim até Até eu discutir com Até com o MC mesmo assim Com o pessoal da antiga Sobre esses bagulho é fogo Porque tipo assim Claro que pra mim melhorou Hoje em dia né mano Que hoje a gente É o nosso trabalho funk Não é mais um bagulho que a gente tá buscando Hoje A gente vive do funk A gente trabalha já pra Pra Em busca do nosso Do nosso sustento né mano E tipo assim Com certeza Não tenho dúvida Eu sei que o Lon também Eu posso falar por ele Que o funk da antiga pra nós Foi bem melhor Até a letra, o conteúdo Tipo assim A nossa história né mano Nossa infância ali Que aprendeu muito com isso Só que o funk de hoje É muito importante pra nós Que foi o nosso funk né mano Hoje a gente tá envolvido nele Querendo ou não Independente das letras Muita gente fala Que caiu a qualidade Que não é a mesma coisa Mas eu com certeza aí Eu fico feliz no funk de hoje Porque hoje eu posso Ligar a televisão Botar o funk pro meu filho ouvir Meu filho tem um ano Entendeu? Ele gosta de dançar funk Posso botar pra uma criança ouvir Pra minha mãe ouvir Entendeu? Antigamente não tinha muito isso né mano Era muito funk Como se diz Mais sujo Mais tipo Estrachado né mano A gente gostava mais desse funk É a realidade né Passar o sofrimento de uma comunidade De alguém perder um amigo Só que hoje em dia O funk que a gente vive Que a gente canta É um funk que traz alegria né mano Isso aí revolucionou E com certeza não para por aqui Com certeza vai vir muitos funk aí Que vai mudar Vai ser outros estilos Outros gêneros E a gente vai tentar se adaptar né mano Se mudar o funk amanhã A gente é guerreiro A gente é lutador inteligente A gente tenta se encaixar ali Como que é o Frank na sua vida? Como que foi? Como que você conheceu ele? Entendeu? Explica pra gente aí Então O Frank foi outra pessoa importante pra caramba Não só pro funk Como pra mim também cara Tipo assim Quem conhece o Frank Sabe da humildade dele Tá ligado? Do pé no chão Nunca foi um cara Que apesar de ser um artista Consagrado do funk Já fez show Fora do país Em todos os Estados Unidos É um cara excelente aí Que Tem muito a ensinar ainda Tá ligado? Pra molecada aí Que o tempo que eu passei com ele Eu aprendi Tá ligado? Que dinheiro Não muda ninguém Tá ligado? Que muda é você mesmo Você querer mudar Tipo assim Eu aprendi muito com ele Ter o pé no chão Humildade Tá ligado? Antes de tudo Que isso aí mano O funk É muito incerto Hoje em dia a gente canta um bagulho Que amanhã pode não tá mais Tá ligado? Vendendo Pode não tá mais rodando No mercado Só que tipo assim Muito contratante Muito público Público Fã mesmo Tipo se identifica Na sua humildade No que você fez de bom Tá ligado? E o Frank é um desses caras Que ele não precisa lançar uma música Tipo Não só o Frank Como tipo Vou te dar um exemplo aí Racionais MCs Tipo exaltação mesmo Se voltasse hoje Com certeza ia voltar a qualquer casa Porque é uma história que ele criou Entendeu? É isso Eu aprendi muito com o Frank Aí graças a Deus aí Eu agradeço a Deus Por ter colocado ele no meu caminho Aí eu no caminho dele Porque é o meu padrinho no funk Aprendi muito E é um cara que mesmo sem me conhecer Acreditou em mim Até quando eu não acreditava Me incentivou Era um do sucesso do momento E me apoiou muito E com certeza foi muito importante Pra mim Aprendi muito daí Com o Frank Valeu rapaziada O beat já foi colocado no seu devido lugar O play já foi apertado Esse é o início Vamos chegar devagar Tu tá ligado? Montar nossos planos, trajeto Aqui os moleque É desde o começo Eu te confesso Confesso Que é papo reto Na flecha Acerta na testa Nós vamos Sempre mandando Localiza Ideia reta É o long MC Léo da Baixada Desde a antiga Os moleque Era tirado de lixo Chamado de lombiga E hoje Aqui no nosso episódio Manda subir Chamamos o Léo da Baixada E o bagulho vai explodir Manda aquela parceira Pega a nova Vem Se empenhar Pra ter uma vida boa Boa vida Levar Conhecimento Transbordar Humildade Elevar o talento Tá ligado? É isso daí Aula da Baixada Episódio 6 aí Tá ligado? Pra vocês aí Sexto episódio Esse parceiro aqui Que tá vindo com nós Somando, multiplicando E fazendo a história do funk evoluir Pra você conhecer mais ele um pouquinho Tá ligado? Só vim com nós e manda subir Tá ligado? Tchau 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 Tchau